Fernando, se você puxar aí nesse teu HD, na tua memória, que é privilegiadíssima, desde quando vai... Ih, não vai mais. Vorta, volta, volta. Desde quando esse stick puxa para a privatização do serviço de água, de abastecimento e também de saneamento? Faz bastante tempo, hein, Rodrigo? Desde o final da primeira gestão da atual administração, esse assunto vem sendo discutido, né? Essa questão da privatização do departamento de água e esgoto. A coisa ganhou corpo depois do novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que instituiu uma série de investimentos que autarquias, empresas e administrações teriam que fazer para, então, regularizarem, de certa forma, a situação quanto ao quesito ambiental. E, sem dinheiro, a alternativa seria, então, privatizar o departamento de água e esgoto. Sem dúvida, é a decisão mais polêmica de toda a gestão da atual administração. Mais polêmico do que a questão dos radares, enfim. Tem gerado muita discussão na Câmara Municipal, na sociedade, também nas organizações não-governamentais, como a OCEP Matra, né, que tem sido muito contundente no sentido de tentar evitar a privatização do departamento de água e esgoto de Marília. Tanto que, no último sábado, foi publicado no Diário Oficial do Município, perdão, na última sexta-feira, durante o feriado municipal, foi publicado no Diário Oficial do Município e, agora, está no site da própria Prefeitura a suspensão do processo de concessão do departamento de água e esgoto, alegando algumas discrepâncias entre a decisão do Tribunal de Justiça, que mandou modificar o processo de licitação, enfim, haveria problemas nesse sentido, e a atual administração, que abriria envelopes no próximo dia 14, decidiu, por bem, então, interromper o processo de licitação. Uma empresa, também, que participaria do certame, também contestou, assim como a OCEP Matra, supostas irregularidades nesse processo licitatório. Agora, fica a questão, existe uma questão jurídica, Rodrigo, se no ano que vem, por ser um ano eleitoral, a Prefeitura poderia dar continuidade ao processo de licitação, uma vez que ele foi aberto durante um período que não era eleitoral. se a Prefeitura poderia ou se não, se ela teria até o próximo dia 31 de dezembro para fazer, dar início, dar continuidade ao processo de licitação, se passando do dia 31 de dezembro, entrando no ano eleitoral, então, a administração não poderia mais. É uma discussão jurídica que está acontecendo nesse momento.